E aí galerinha, pessoal do YouTube É nóis de novo aqui, hein Fazendo mais um videozinho aí E dessa vez estamos aqui Passando aqui em Rio Verde Na Avenida Brasil Avenida Brasil é essa aqui que dá acesso aqui a É a BR-060 Que liga também ali ao trevinho ali que vai pra Montevideo Beleza, meu povo? Também passando aqui Descarregamos ali agora na Semente Goiás Nossa carga aí de semente de soja E agora vamos de novo pra garagem da TS Agrícola em Rio Verde Guardar a nossa nave de novo E esperar sair outra carguinha aí, acredito, depois de amanhã Tá bem parado esse dia Então é pouca carga pra muito caminhão Você dá uma viagem aí e fica dois, três dias parado em casa aí de boa Não dá nem pra... Não dá nem pra ficar fazendo vídeo aí, né A viagemzinha nossa aí é curtinha Que a gente tá fazendo aí, um puxinho aí de quarenta quilômetros Então é, né, aquela coisa aí só na região aqui meio de Rio Verde aqui Aqui pertinho Uma chuvona boa que deu aí agora Você tá doido, guri? Manda água, São Pedro Manda água, Santo Antônio Ô, Santo Antônio não, São Pedro, né São Pedro? Santo Antônio é o santo do casamento, né? Que nem diz o povo Aí é isso aí, né? Tamo aqui já chegando aqui perto da BR-060 Ali em cima ali Só acaba essa subida aqui Chegamos, pegamos a BR-060 E vamos encostar lá na garagem lá E partiu Santa Helena de novo, né? Bora pra casa de novo, né? Por enquanto tá ligando é isso aí É só essas viagenzinhas curtinhas aí Um abração aí pra todo mundo aí, né? Pessoal que assistiu esse vídeo aí Que curti Um abração pra todos vocês aí Seus cabissudos Pessoal de Santa Helena de Goiás E o pessoal em geral aí, né? Que assistiu esse vídeo aí Esgambada, rodagem aí, ó Todos os caminhoneiros aí Que assistiu aí também Um abração aí pra todo mundo Seus cabissudos É isso aí, né, galera? Vamos aí Tocando aí, né? Até voltar aí de novo a espiga, né? Começar a colher de novo a espiga aí No 12 mesmo aí Aí não vamos parar tão fácil não, hein? Aí é viagem quase todo dia E aí o pau tora, hein? Aí é... Viagens internacionais, como se diz, né? As viagens mais longas aí De 300, 400 km 200, né? A maioria é longe, né? Aí é bom demais, aí Você trabalha mais, né? O pagamento rende mais O mês passa mais ligeiro Você gasta menos dinheiro Ó, até rimou, hein? Isso aí, aí Chegamos na BR-060 BR-060 é o que liga Vamos pegar aqui pra direita Pega aqui pra direita Faz o retorno lá e Vamos chegar na terrença agrícola ali E vai ser o fim do compromisso Aqui Tá livre, dá pra ir Pois é, é isso aí, pessoal Vamos Né? Tem que ter paciência Não tem jeito Fiquei parado Três dias Dessa viagem Hoje aqui De 40 km Cinquentão Em Santa Helena de Goiás Pra Rio Verde Sementes Goiás Aí é isso aí Ó o Rodonjúnior aí Vem Aí tá as naves, hein? Ó Rodonjúnior Em Rio Verde, Goiás Só FH Scania Aí é só naves, hein? Aí vocês estão indo aí Coladinho aí no parabriso aí Que é pra não dar problema Pra mim, né? Pra não dizer que eu tô Dirigindo e gravando Ao mesmo tempo Então assim Não tem problema nenhum Ninguém vai me Vai me encher saco E Eu não estou cometendo Nenhuma infração de trânsito Beleza, galera? Estamos aqui firme No volante Grudado aqui no volante E a chuva não para, hein? Cê tá doido, cara Aí aqui, né? Tem essa entrada Que dá acesso a Rio Verde A gente entra aqui Pra poder fazer o retorno Faz o retorno em cima da BR-ZF60 E Volca pra TS Agrícola Isso aqui Rio Verde Cidade das Abóboras E aí Pegar a minha motoca ali, né? Hoje eu tô na minha motoca Pegar a minha motoca E Colocar pra Santa Helena de novo, né? E aguardar O chamado de novo Acredito Que depois de amanhã Deve ter outra carga Pra nós É quarta, então Lá pra quinta No máximo sexta A gente tem outra viagem É que, enfim Hoje é que deu pra passar E tem dia aqui Que é O trem que é tenso, viu? Cê tá doido, cara Achei que é quase dez minutos Ele parado esperando ali Hoje ainda foi bom Aí aqui nós jogamos pra esquerda Pra fazer o retorno Fazer esse retorno aqui, ó Aí Voltamos Sentindo Goiânia Que é o trajeto Pra ir pra TS Agrícola Agora tem esse retorno novo Que eles fizeram aqui Essa bagunça aqui, ó Pensa no trem estranho Cê tá doido, menino Tá até em obra ainda Aqui ficou meio estranho, hein? Retornar aqui E é isso aí, hein? Aí eu quero ver Se o cabiçudo do Rangel Tá assistindo meus vídeos, hein? Se tiver assistindo aí, ó Cabiçudo Rangel Inácio De Santa Helena de Goiás Se tiver assistindo aí Se deixa um comentário Deixa um salve aí Pra nós aí E curte o vídeo Aí, ó E já deu uma Tá meio estranho aqui Vamos ver o que vai virar Guardinha da SMT Tá ali Embaçada, né? Esquecer polícia, né? Vai aonde, né? Os amarelinhos aí Trabalhando Debaixo de chuva aí Parabéns aí Para os profissionais do trânsito aí Da SMT OAMT De Rio Verde De Goiás Aí aqui pegamos Sentido a Goiânia De novo aqui E ali na frente Viramos a direita Estamos chegando Já na garagem Da TS Agrícola E agora é Transgrão Antigamente TS Agrícola Mas agora é Transgrão, né? O nome na fachada Ainda é TS Mas Agora é Transgrão O ZP, vai? Opa! Tá na bicicletinha De elétrica Ele quase caindo ali Passando aqui Grupo Cereal Grupo Cereal Aqui Vira A direita Vamos chegando aqui Próximo aqui da garagem já Isso aí Meus caros telespectadores O celular tá meio torto aqui Deixa eu ajeitar Aí logo ali em cima ali A gente vira a direita E já estamos passando Já em frente O pátio já da empresa Aí eu só Tenho que engostar o caminhão lá Pedir lá pro Pica-fio O Pica-fio lá Dá uma olhada aí Nas lanternas da carreta Que apagou De um lado ali Só conferir isso aí Tô liberado pra ir embora Pra minha Comil de residência Em Santa Helena De Goiás Ali já é o pátio da empresa Ali já Ali já é o pátio Aqui já começa Tão de grade aí Essas grades tudo É pra montar Pra puxar espiga Vamos virando aqui Olha aí O que que é caminhão Caminhão aqui é mato Tem mais caminhão Do que motorista Voltando aí O cabeçudo tá lá Esmuda a lona Mexendo lá É só a gente abrir aqui Vamos Entrando É só achar a minha vaga Aqui agora Aí é o posto Da empresa As colhedeiras aí As bichonas aí Pra colher espiga E essa aqui é a nossa empresa Que desce agrícola De Rio Verde Beleza gambasado Seus cabissudos Deixando esse vídeo Por aqui Um abração Pra todos vocês aí Hoje é terça-feira Dia 16 11 de 2021 Vamos deixando esse vídeo aqui Um abração pra todo mundo aí E tudo de bom hein Fiquem com Deus aí E até a próxima E aí E aí E aí